E olha só a pergunta, o contraste que é usado na tomografia é o mesmo usado na ressonância? Quem responde é o médico radiologista, Dr. Márcio Ribeiro Barbosa. Boa tarde, Dr. Márcio, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Maíta, boa tarde aos telespectadores. Vamos à pergunta. Bom, os contrastes são substâncias químicas muito utilizadas nos exames radiológicos. Suas principais funções é realçar as estruturas do nosso corpo e ajudar no diagnóstico de novas lesões. Em relação ao contraste da tomografia e da ressonância, ambos têm a mesma função, porém são substâncias químicas diferentes. Os mesmos são injetados por via endovenosa na veia em pequenas quantidades. O contraste da tomografia, sua base de constituição é o iodo. E tem boa visualização nos métodos radiográficos que utilizam raio-x. Já o contraste da ressonância magnética é outra substância, é uma substância paramagnética que atua diretamente nos íons das moléculas. A principal partícula utilizada no contraste da ressonância magnética é o gadolínio. Este é um metal muito rápido. Bom, acho que contribui para a resposta. Até uma boa tarde. Obrigada pela sua participação.